Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Léo Dias foi em podcast e acabou falando de João Gomes. Calma gente, não foi nenhuma crítica aí pejorativa, foi uma crítica muito construtiva ao cantor, vem entender. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, antes do meio de um assunto, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, pois ontem, sem sombra de dúvidas, foi uma das maiores vitórias aqui do canal desde quando eu comecei, pois recebemos o convite da equipe do Sua Música para conhecer o escritório deles aqui em São Paulo, eu fiquei muito feliz e claro gente, nada disso seria possível se não fosse cada um de vocês que são inscritos aqui no canal, só tenho que agradecer mesmo de coração por vocês que se inscreveram e estão aqui todos os dias consumindo nossos conteúdos. Então eu sou grato mesmo de coração e que Deus abençoe cada um de vocês. Geralmente essas coisas eu posto lá no meu Instagram, que é arroba emersoniso, tem que levar lá para a galera do canal que sem sombra de dúvidas, lá no Instagram tem alguns seguidores, mas a força maior são de todos vocês aqui do canal, beleza? Então desde já só tenho a agradecer. A notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Léo Dias, ele foi lá no podcast Inteligência LTDA, que eu vou deixar aqui na descrição o canal deles para vocês lá e conferirem, assistir essa entrevista completa. Ele acabou falando de João Gomes, onde ele estava fazendo ali uma comparação entre a diferença de internet para a televisão nos dias atuais. Ele fez assim, tipo uma crítica construtiva a João Gomes, eu achei muito interessante, falou muita verdade nas falas dele. Onde ele estava falando o que? Que João Gomes estourou na internet e conseguiu mais de 2 bilhões de streams em menos de 5 meses do seu primeiro CD. Onde ele falou agora a importância da televisão na vida de João Gomes, onde ele tem que aparecer nesses programas de televisão para trabalhar mais as suas imagens. Gente, por incrível que pareça, nós que somos do Nordeste, acredito que 90% das pessoas que acostumam a assistir o canal aqui, ou são do Nordeste ou tem algum vínculo com as pessoas do Nordeste. As pessoas conhecem bastante a imagem de João Gomes, porém, em outras regiões do Brasil, não são todas as pessoas que conhecem a imagem do cantor. Conhecem as músicas, mas a pessoa em si não conhece. Então o Léo Dias falou uma parada assim que eu achei muito interessante, não tem nada a ver com polêmica, só entretei mais vocês aqui em algo sobre curiosidades, e eu resolvi compartilhar aqui, veja. Mais para o geral, e o que a gente faz aqui cada vez é mais nichado. Tem um cara que fala com isso, a televisão não vai ser mais nichada, né? Ela vai tentar falar com o máximo de pessoas possível. Não, eu acho que vai ser nichada sem querer ser nichada. É? A Globo nichada? Será? Olha só, eu acho que a elite intelectual já não assiste mais televisão. Assiste um pouco da B, forçando a barra, CDE, acima de 45 anos. Ah, é? Envelheceu a audiência assim? É o público de televisão. Caramba. Por isso que alguns personagens que bombam na internet, não acontecem na televisão, porque o público não conhece. E tentam fazer isso sempre, né? Sempre. Tá bombando e leva pra televisão e não rola. Então assim, o que que bomba na televisão hoje? Que aí é aquele cara, é aquele produto que bomba na internet e faz o cross com a juventude. O Whindersson é esse cara, por exemplo? Não, que é o reality show. Ah! A população, aí você ganha... A população procura a televisão por duas razões. A população, eu digo, mais jovem e de maior poder aquisitivo. Por duas razões. Uma, reality show. Duas, futebol, que tá indo pro streaming também. É, cara. Agora eu já tô assistindo pro streaming. E outra coisa, quando há grandes fatos jornalísticos... Maria da Mendonça... Uma catástrofe. Caiu, caíram as Torres Gêmeas. É verdade. Aí você aciona, o primeiro lugar que você vai é pra televisão. Mas por que que não vai, eu não continuo na internet? Porque a internet não tem aquela notícia que fica online o tempo todo. Você tem escrita, você quer ver imagens, sabe? Você quer vídeo ao vivo, sabe? Você quer isso, ao vivo. Quando é uma... Marília Mendonça, o avião caiu. Eu vou ligar, eu liguei a primeira coisa que você fez. É, também. É verdade, é verdade. A audiência fez assim, ó. Mas você fica sabendo, ó. Primeiro pelo celular. E depois você procura... Twitter. Alguém fala no Twitter, não sei o que. Aí você vai buscar. Caramba, é mesmo, aconteceu. Aí viraliza no Instagram, viraliza no WhatsApp. Aí vai a audiência. Cara, faz muito sentido. É isso. Então, assim, a televisão em temperatura normal... Tá. É coisa pra pessoas de mais idade e menor renda. Essa é... Então, assim, é muito bom, mas é a massa. Mas isso é importante. Eu não tô aqui diminuindo esse valor, não, tá? Tá. Eu só tô falando assim, é a massa. Hoje você emplaca muito mais facilmente um hit musical. Você consegue emplacar um hit, tá? Com uma boa grana, você emplaca um hit. Se a música for boa também, obviamente. Claro, claro. Tá? Você emplaca, você investe dinheiro. Uma boa música, você investe mais 700, 1 milhão de reais. Você consegue transformar isso em um hit, tá? Através de rede social? Rede social, Spotify, TikTok. YouTube. YouTube. Você engaja, botando dinheiro ali tudo, você consegue, tá? Tá. Mas não é fácil transformar um cantor em famoso. É mais difícil. É mais difícil você fazer uma música de um hit. Tem muita música que você sabe que é foda na internet, mas você não sabe quem canta. Exatamente. Quem é a cara da pessoa? Não sei. Transformar uma pessoa em famosa é mais difícil do que transformar uma música em hit. Mas você acha que isso ainda, a televisão... Aí entra a televisão. É isso que eu falo. Aí entra a televisão. Entendeu? Você tem o João Gomes. Sabe quem é o João Gomes? Não. João Gomes é um menino de 19 anos, que é o grande sucesso do forró, da música nordestina, da música popular hoje no Brasil. Sei. 19 anos. No primeiro disco dele, ele teve 2 bilhões de streamings. Caramba! 2 bilhões em 3 meses. Tem noção? É muita coisa. É muita coisa. Ele só... Ele precisa... E aí o processo dele é... TV. É Luciano Huck, encontrando com o Inves Sangalo, é o Rodrigo Faro, Record. É maciça. Agora você vai transformar ele numa celebridade. A música já viralizou, agora precisa viralizar a imagem dele. Mas, pois bem, você pode voltar? Mas antes só... Gostou da teoria? Gostei, mas por que você falou do reality? Por que o reality encontra essa geração mais nova? Essa teoria? Por causa do acompanhamento aqui. Não. Da repercussão? Não. Reality é produto de jovem. Ah, tá. É um produto que o jovem gosta. Mas pega também esse pessoal mais velho ou não, que já tá na TV? Hum, mas o pessoal mais velho não sai do TV... Pois é, rapaziada. Eu achei muito interessante isso que o Léo Dias falou. Que assim, rapaziada, é tudo, cara, o que ele falou. Porque geralmente você pode olhar Thierry ultimamente por ele fazer parte ali da work show e tal, por ele estar em um grande escritório. Não que a Top Evento seja um grande escritório. Mas eu tô falando que a work show, sem sombra de dúvida, eu acho que na atualidade, com certeza, é um dos maiores escritórios do Brasil. Todo dia, Thierry, ele tá na televisão. Então, assim, outras regiões do Brasil, como lá pro lado do sul e tal, a galera conhece bastante a imagem dele. Já a imagem de João Gomes, acredito que ele precisa trabalhar mais um pouco. Não é fácil, tá, gente? O cara aí pra programas de televisão, porque geralmente algumas pessoas veem um artista num programa e tal, pensam que é grátis. Mas a maioria dos programas são pagos. Mas assim, João Gomes, ele já participou de diversos, como lá no Luciano Huck, lá, apareceu lá de Vete Sangalo, participou do Altas Horas, participou lá do Rodrigo Faro. Então, assim, ele tá indo no caminho certo e acredito que daqui a uns dias a imagem dele já vai estar bem familiarizada aí na população brasileira. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí da fala de Léo Dias, falando sobre o João Gomes? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é super importante. Pois é, rapaziada, esse foi o assunto de hoje. Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.